Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente porque eu não trouxe nem laços e nem aplique de biscuit para compartilhar com vocês. Hoje vamos fazer juntos um outro modelo de caneta personalizada. Já tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei para vocês uma forma de fazer canetas, mas hoje eu vim trazer um outro modelo que eu estou fazendo aqui no ateliê que está dando muito certo. Então eu vim compartilhar com vocês. Vocês podem utilizar esse modelo tanto para fazer lembrancinhas de aniversário como vocês podem vender para adulto. Esse modelo adulto gosta muito porque é um modelo diferente e bonitinho. Então antes de começar esse vídeo já queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal também se você ainda não é inscrito e também ativa o sininho das notificações para o YouTube te enviar todos os meus vídeos assim que eles saírem. Lembrando que sai vídeos novos todos os dias às 6 horas da tarde aqui no canal. Então para começar eu vou mostrar primeiro para vocês quais são os materiais que a gente vai precisar utilizar para fazer essa caneta. A primeira coisa você precisa decidir o seu tema. Então o meu tema aqui eu escolhi o Mickey e a Minnie. Aqui eu vou utilizar dois apliques porque eu estou fazendo essa caneta para mim, mas você pode utilizar apenas um ou você pode também fazer uma caneta bem personalizada mesmo. Por exemplo, se você quiser fazer da pequena sereia você coloca Ariel em cima da caneta, embaixo você coloca o caranguejo, você coloca as plantinhas ali, as algas do fundo do mar, os peixinhos. Então você vai decorar a sua caneta personalizada da forma como você achar melhor. Aqui eu escolhi o Mickey e a Minnie porque sou apaixonada por eles, então vou fazer essa caneta para mim e decidir utilizar esses dois apliques. Então essa é a primeira coisa que vamos utilizar. A segunda coisa vocês vão precisar de uma base de acrílico. Essa daqui que eu estou utilizando, vou até até pegar aqui o tamanho dela para mostrar para vocês. Esse daqui ele é uma base acrílica redonda de 5 cm, tá? Então essa daqui tem 5 cm. Aí também eu vou utilizar uma bolinha de isopor. Essa bolinha de isopor ela é do mesmo tamanho da minha base de acrílico. A gente vai cortar ela no meio e vamos utilizar apenas uma parte. Vou utilizar aqui as letrinhas. Tirei tudo da ordem aqui, mas eu já deixei aqui separadinho com as letras do meu nome. Aí aqui você pode decidir se você vai querer colocar as letrinhas ou não. E aí também você pode fazer, por exemplo, se vocês estiverem fazendo para lembrancinhas de aniversário, você pode escrever o nome da criança que está fazendo aniversário, você pode também escrever o nome do personagem, você pode deixar sem nome nenhum ou você também aqui na hora que a gente encapar essa base de isopor, você pode pegar o seu molde de letrinhas se você tiver aí e colocar o nome da criança aqui, por exemplo, Isabela, 5 anos, entendeu? Aí você pode escrever Isabela e colocar o numerozinho 5. Então essas letrinhas aqui, que são bem pequenininhas desse molde da Marcela Arteira, fica muito legal para fazer isso, principalmente se vocês estiverem fazendo lembrancinha para aniversário. Então vamos precisar aqui das letrinhas que eu já mostrei para vocês e vamos precisar também de um estilete para que a gente possa cortar ali a nossa bolinha de isopor. Vou precisar também do meu fio que eu utilizo para enrolar as letrinhas na caneta. O fio que eu estou utilizando aqui é na cor vermelha para poder combinar com a minha mini, o meu Mickey. E aí a gente vai precisar de uma caneta também, eu estou utilizando essa daqui da Bic, que é simplesinha na cor azul. E vou precisar também do cortador, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, desse cortador aqui, eu não sei o nome disso, mas eu utilizo bastante ele para fazer enfeite de shima. Então aqui a gente vai utilizar esse tamanho de base. Aqui ele não tem o número como os redondinhos, mas é o segundo maior aqui. Então a gente vai utilizar esse daqui também para a gente poder cobrir aqui a nossa base de acrílico. Se você não tiver a base de acrílico, não tem problema, você pode fazer apenas com o biscuit. O legal da base de acrílico é que não vai umedecer a sua peça. Por exemplo, sei lá, você deixa cair um copo de água em cima da mesa, alguma coisa assim, não vai correr o risco do seu biscuit mofar, não vai correr o risco do seu biscuit estragar. Então é por isso que eu indico que vocês utilizem a base de acrílico, porque ela ajuda na proteção da sua peça. Então esses vão ser os materiais, assim, básicos que a gente vai utilizar. Vamos utilizar alguns outros como cola, essas coisas assim. Mas o mais importante mesmo eu mostrei para vocês. Então como a gente vai fazer primeiro essa caneta? Vou começar aqui colocando o meu nome na caneta e enrolando com o meu fio. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu enrolo a caneta, que eu ensino vocês fazerem essa caneta mais simples, eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam ir lá conferir, porque aqui eu não vou fazer todo esse processo, senão a gente vai demorar muito e o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui um macetinho para fazer essa caneta em específico, para vocês verem que só tem uma pequena diferença. Então vamos lá começar. Se vocês assistiram o outro vídeo, vocês sabem que eu preciso enrolar aqui essa parte da pontinha. Porém, aqui como a gente não vai fazer essa parte da pontinha de baixo para colocar algum adereço, como que eu vou começar fazendo isso aqui, ó? Eu vou vir aqui, vou colocar aqui numa altura que eu quero que fique, ó, aonde eu vou começar. Geralmente eu coloco, tá vendo aqui essa parte do biquinho da caneta? Então eu começo enrolando para cima disso, nunca para baixo, só se o nome da pessoa for muito grande. Então aqui, como eu não vou fazer, eu preciso enrolar, eu vou enrolar aqui uns pedacinhos, não cortei o meu fio ainda, porque daí depois que eu enrolar eu vou ver a quantidade que eu vou precisar, né? E eu vou enrolar esse fio aqui, ó, para ele prender aqui a minha caneta e eu não precisar fazer aquele enroladinho que eu fiz junto com vocês na outra caneta no início para a gente começar a prender. Se eu não fizer essa parte, a minha caneta ela não fica estruturada, tá? Ela não fica bem presa. Então é muito importante a gente fazer aqui essa parte. Ah, Isa, quanto que eu vou fazer? Aqui eu passei o fio, ó, deixa eu contar para vocês conseguirem ter uma noção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes. Vou passar dez aqui para ficar um número redondo. Então, ó, passei dez vezes. Agora, o que que eu vou precisar fazer? Cortar aqui o meu fio de um tamanho que eu acho que vai ser necessário para fazer aqui a caneta. Vou cortar aqui junto com vocês. Ó, cortei. E agora sim a gente pode começar a colocar as letrinhas. Já falei para vocês no outro vídeo também, só para vocês lembrarem que as letrinhas é sempre de baixo para cima. Por exemplo, aqui eu vou fazer o meu nome, Isabela. Então, eu preciso começar pela parte de trás, ó. Eu preciso começar daqui para frente. Então, eu vou deixar vocês acompanhando aí. Vou acelerar um pouco o vídeo, porque como eu já disse, já tem essa parte explicando como que faz, né, aqui no canal. Então, se você tiver dúvida de como faz, eu peço para que você confira o outro vídeo. Então, vamos começar. Tchau. 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 Se eu quero a Mickey ou Minnie aqui em cima, o meu eu vou querer a Minnie e vou deixar o Mickey pra colocar na parte de baixo da base da nossa caneta. Então eu vou ver como até que bom de número 3 pra que a gente possa colar ela e aí eu vou fazer o que? Vou passar cola aqui em toda essa extensão também, além ali da parte redondinha que ficou pra gente fixar ela. Aí eu venho, posiciono retinho e agora eu preciso ficar aqui pressionando por alguns minutinhos só pra garantir que isso aqui não vai escapar e não vai sair do lugar. Então passou até que bom de, fica segurando uns minutinhos que aí fica bem colado e não corre o risco da sua peça escapar depois que você vender pro seu cliente. Prontinho, a parte da caneta em si ela já tá finalizada, é isso aqui que a gente precisa fazer, né, essa parte na caneta. Agora a gente precisa fazer aqui a nossa parte da base com o nosso isopor pra poder deixar essa caneta em pé e é isso que a gente vai fazer agora. Então o primeiro passo aqui depois que a gente terminou ali a parte da caneta é cortar a parte do isopor. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas bem aqui ele já tem a divisão certinha, já mostra pra mim aonde é o meio. Então eu vou vir com o meu estilete, venho aqui ó, e só vou passar o estilete nessa parte onde ele já tá delimitando, que é o meio. Se você preferir, você pode esquentar um pouquinho a lâmina do seu estilete, que fica um pouco mais fácil pra você conseguir cortar, que ele corta de uma vez. E agora eu vou fazer o que? Só pra dar uma sentada e uma arrumada, eu vou pegar aqui uma lixa de unhas e vou passar aqui em toda a parte de baixo só pra deixar lisinho. E aqui nas beiradinhas também, ó, nas bordinhas pra tirar qualquer imperfeição, qualquer rebarba que tenha ficado. Ó, pra depois quando a gente colocar a massa, isso aqui não interferir e não nos atrapalhar. Então ó, venho aqui, faço isso e pronto. Aqui embaixo fica lisinho e nas beiradinhas também. Bom, agora que a minha base já está cortada, eu preciso fazer a minha base de biscuit. Então vou utilizar aqui uma massa amarela pra fazer isso. Já passei aqui um pouquinho de creme nívea na minha bancada. E vou vir aqui com a minha massa amarela, vou fazer uma bolinha, vou achatar e já vou vir aqui ó, e vou abrir com o rolo maciço. Então eu abro, não vou deixar essa massa muito fininha, tá? Muito importante isso. Ó, venho aqui e abro, tento nivelar, se você tiver as reguinhas niveladoras é legal utilizar. Venho aqui agora com o cortador e vou cortar aqui, ó, certinho. Retiro aqui todo o excesso e tiro. Agora eu vou colar essa parte já na minha base acrílica. Eu vou colar molhado, tá? Porque depois quando ele é ressecado, ele não encolhe tanto a ponto da base acrílica ficar aparecendo. Então é legal colar quando ainda está molhado. Porque daí ele já seca sentadinho aqui onde ele precisa ficar. Entenderam? Então já vou vir aqui com a minha cola Tec Bond. Vou passar cola Tec Bond aqui na minha base acrílica. Não precisa de muito, mas principalmente nas bordinhas é bem legal, é bem importante passar. E agora eu vou vir, ó, depois que você colocou não é legal ficar mexendo. Então coloco. Ai, tem um pelinho aqui me incomodando, ó. Coloco. E pronto. Já estou aqui com a minha base finalizada. Ó, fica dessa forma. Agora a gente vai precisar encapar essa parte aqui que eu fiz da bolinha, pra que a gente possa colocar em cima dessa base que eu acabei de fazer. Vocês estão vendo? Então agora o nosso próximo passo é encapar essa parte aqui que a gente já cortou do isopor. Vou encapar essa parte do isopor com a massa vermelha. Então vou vir aqui com a minha massa e com o meu rolo maciço e vou abrir essa massa. Não posso deixar essa parte muito grossa, porque senão não fica legal. Então aqui agora a gente precisa abrir essa massa mais fina do que eu abri ali pra fazer a base amarela. Então agora o processo é só abrir aqui a minha massa. Essa massa que eu tô utilizando, ela não tá naquela textura molinha, sabe? Ela já tá numa textura mais firme. Só pra vocês saberem. Ó, e eu vou abrindo ela. Vou mostrar pra vocês a espessura que eu vou utilizar quando eu terminar de abrir. Finalizei de esticar aqui e vou mostrar pra vocês a espessura que eu estou utilizando. Ó, vai ser dessa forma. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a cola, tá? Vocês podem utilizar a cola branca aqui. Eu vou utilizar até a cola branca pra não gastar tanto da legítima que não tem essa necessidade. Então vou vir aqui com a cola branca normal mesmo e vou passar em toda a parte aqui do meu isopor. Então eu passo cola branca e aí eu vou vir com o meu dedo mesmo e vou espalhar toda essa cola. É legal espalhar bem certinho pra ter essa aderência em todas as perfícies aqui, ó. Passo, depois é só lavar a mão, não tem problema nenhum. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir com essa massa e vou jogar aqui por cima da onde eu passei a cola. Aí agora eu vou limpar a minha mão só pra eu não borrar tudo isso aqui. Voltei, ó, coloquei e agora eu vou apertando aqui, ó, porque eu preciso assentar pra poder cortar todos os excessos. Então eu vou trazendo, ó, a massa, tá vendo? Eu vou fazendo toda aqui pra parte de baixo, eu vou juntando essa massa aqui e aqui, ó, eu preciso deixar lisinho aqui em toda essa parte da onde vai ficar aparente, né? Então eu vou arrumando a massa, vou puxando, ó. E aí aqui sobrou massa, eu já venho e já corto todo esse excesso, ó. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai passando o dedo nessa parte de cima pra ele ficar certinho, não acontecer de ficar ali nenhuma parte aparecendo a bolinha de isopor. Então essa é uma parte muito importante, ó, eu preciso vir aqui cortando os excessos, todos os excessos que fica ali a gente precisa retirar. E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir com o pincel modelador aqui nas bordinhas, ó, e eu vou puxando essa massa pro meio. Se a sua massa tiver mais molinha, ela vai acabar grudando no isopor aqui na parte de baixo. Se a sua massa tiver mais firme como a minha, vai acabar cortando e aí você consegue reutilizar essa massa depois. Mas é só pra ele ficar certinho ali e não ficar atrapalhando a hora que a gente for colar na outra base. Então eu já vou vir aqui tirar todo esse excesso, ó, e arrumando. Aqui na parte de cima ficou bem certinho, só ficou um pelinho aqui que tava incomodando, então eu vou tirar ele. Ó, venho aqui com a minha pinça e tiro. E eu já venho com o pincel modelador e arrumo. Certo? Ó. Já temos aqui a nossa base vermelha. Não é muito difícil de fazer, não. A gente só precisa saber certinho ali o tanto de massa que a gente vai utilizar e não deixar nenhum engrunhadinho aqui na parte de cima. Como vocês viram aí, eu não sou muito especialista nessa parte de encapar a bolinha não, mas fica bom, ó, fica legal, não fica nada aparecendo. Então agora qual que é o próximo passo? Pegar a tec bonde, colar aqui, passar nessa parte amarela. Ó, se vocês estiverem fazendo em produção, aí vocês vão deixando as partes secarem, tá? Vocês fazem a parte amarela, deixa a parte amarela secar, depois vocês vem com a parte vermelha, encapa todas, deixa ela secar. Mas eu vou ser muito sincera pra vocês que eu não vejo uma diferença muito gritante, assim, nessa parte aqui de fazer ele molhado ou de fazer ele seco. Porque no final das contas vai ficar a mesma coisa. E agora eu vou vir com uma esteca de pontinha, assim como essa, e vou fazer o quê? Vou vir aqui no meio e vou furar. Não pego ali nessa parte vermelha que eu acabei de fazer pra não acabar estragando. Então eu venho aqui, ó, essa partezinha do meu solta. Essa esteca que eu tô utilizando é uma esteca de confeitaria, tá? Ela tem a pontinha maiorzinha. Então eu venho aqui, faço isso e já vou aproveitar e vim aqui com uma outra esteca que é ainda um pouquinho maior, ó, e vou dar uma apertadinha. Por que que a gente tá fazendo esse furo? Porque aqui essa parte da tampinha, ela precisa ficar ali mais dentro, entenderam? Então eu venho aqui, ó, e aperto pra que essa parte da tampinha entre. Aí agora eu vou pegar aqui o auxílio do meu alicate e já vou tirar. Então eu pego aqui pela parte da base, porque as minhas outras partes, elas estão molhadas, tá? Ó, e puxo. Pra sair isso aqui, porque a gente só tá marcando. Prontinho. Agora que a gente já tem aqui certinho o tamanho da nossa tampinha, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar essa parte azul aqui, ó, desse biquinho, tão vendo? Por que que eu vou cortar essa parte? Porque como a tampinha vai ficar ali dentro, não tem necessidade da gente utilizar essa parte azulzinha aqui, não. Ela só vai ficar feia ali, estragando a beleza do nosso, da nossa caneta. Então eu vou vir aqui, vou cortar ela, ó, com o meu estilete. E agora que a minha tampinha já está sem aquele biquinho, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou passar um pouquinho de cola tech bonde aqui dentro, não precisa de muito, tá? Porque senão acaba até sendo ruim aqui depois que gruda na caneta. E aí eu vou vir aqui, ó, e vou colocar dentro essa parte. Vou vir novamente com a minha stack, vou afundar pra ela entrar bem, ó, certinho. E ela fica assim. Aí o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar mais um pedacinho de massa vermelha e colocar aqui em volta, se isso aqui tiver te incomodando, tá? Pra ficar bem certinho tampando, mas como eu vou colocar o Mickey aqui em cima, eu não acho que tenha necessidade, entendeu? Então eu vou deixar ela assim mesmo. E olha como que já está ficando a nossa caneta. Então agora pra gente conseguir finalizar aqui a nossa caneta, como eu mostrei pra vocês, olha que coisa mais linda que já está ficando. Depois eu vou fazer um videozinho pra vocês mostrando ela certinho, em pézinho, que eu acho que vai ser melhor pra vocês conseguirem ver. Então essa partezinha aqui fica escondida e agora eu vou colar o meu Mickey. Então eu vou pegar aqui, ó, vou escolher aqui uma parte, vou passar cola, tech bond, e aí eu vou vir com o meu Mickey e vou colar ele aqui na frente dessa partezinha azul. Por isso que eu falei pra vocês que eu não me incomodava de deixar assim porque não vai aparecer. Então, ó, vem aqui, cola o meu Mickey, ele em pézinho assim, ó, ele vai ficar bem em pézinho na mesa, vai ficar coisa mais bonitinha. Só não deixa ele encostando tanto porque, como eu falei pra vocês, o acrílico tá aqui pra ajudar a proteger o biscuit. Então se a gente colocar o Mickey muito pra baixo assim, o pezinho dele muito encostado, aí não adianta, né? Então, ó, ficou assim, olha que coisa mais bela. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho de massa branca e vou fazer essas mesmas pintinhas que tá no vestidinho da minha Minnie. Eu vou fazer espalhado por toda essa parte vermelha aqui pra dar ainda mais um charme. Então, ó, sovei aqui um pedacinho de massa branca, venho aqui, faço uma bolinha, achato, e vou abrir aqui na minha bancada. Essa parte não precisa ser nada grosseira, tá? A gente pode fazer ela aqui bem fininha. Eu vou vir com esse cortador da Bluestar aqui, que ele é pequenininho. Vou utilizar um pouquinho do creme Nivea, ó, pego aqui, passo, e vou passar aqui, ó, na beiradinha dele. Tiro todo o excesso, e aí eu vou vir aqui e vou cortando. Deixa eu ver se ele vai sair. Aí saiu, não deu muito certo esse. Vou tentar de novo aqui, ó. Tem que ir batendo e tirando, daí ele vai saindo, ó. Então corto, aí esse daí já ficou. E aí eu vou tirar várias bolinhas aqui como essas, pra depois a gente poder colar ali na nossa parte vermelha da nossa caneta. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Tirei aqui várias bolinhas, e agora eu vou ver como a cola é legítima pra que eu possa fazer a colagem. Aqui não tem necessidade de ser até que bonde, tá? Deixa eu colocar mais aqui na câmera pra vocês. E aqui vocês têm a oportunidade, nessa parte de baixo da base, de vocês arrumarem qualquer imperfeição que tenha ficado. Então vocês conseguem vir aqui, ó, no meu caso eu tô arrumando com as bolinhas. Aí como eu disse no início do vídeo pra vocês que eu dei a opção, vocês, de fazerem a pequena sereia também. Aí você pode vir e colocar, por exemplo, as algas, as coisas do fundo do mar, aqui nessa parte, que também já fica super legal, e a gente já consegue dar uma disfarçada em qualquer imperfeição que tenha ficado. Então é uma ótima, gente. Isso aqui, caneta, é muito legal investir nessa área, porque uma caneta igual essa do Mickey, que eu tô mostrando pra vocês, exatamente essa caneta aqui, eu posso vender ela por até R$45,00. Então já fica até uma sugestão de preço pra vocês. Então a gente consegue tirar, assim, um preço muito bom em cima, porque é uma coisa diferente. Vocês também conseguem fazer com lápis, tá? Lápis eu não gosto muito de fazer, vou ser muito sincera pra vocês, porque lápis você tem que ficar apontando. Caneta, a tinta da caneta demora muito mais tempo pra acabar do que um lápis a gente apontando o tempo todo. Então, o lápis é meio complicado, porque aí a pessoa, né, vai ali, você vai vender pra ela, só que depois ela nem vai comprar de novo, porque não vale a pena. Então aqui eu vou preenchendo, ó, de bolinhas brancas, onde eu acho que fica legal. Então eu vou colocando os pinguinhos de cola, aqui eu tô colocando bastante mesmo pra ficar bem preenchidinho. Pra deixar ainda mais característico, eu tirei aqui desse molde aqui de letrinhas que eu mostrei pra vocês, a palavra mini e a palavra Mickey, e eu vou colar mini de um lado e Mickey do outro. Então eu vou começar aqui colocando o mini desse lado, então eu vou vir aqui, aí eu vou começar passando aqui em cima dessa bolinha. Aí eu vou colar a letrinha e vou dar uma apertadinha, ó. Ó, venho aqui, passo cola e vou colando uma a uma, ó. Bem certinho. Pra ficar bem característico, gente. Fica bem legal. Conta pra mim o que vocês acham, se isso aqui vende muito ou se isso aqui não vende nada. Que eu digo pra vocês, vende bastante. Então já pega a dica aí, se vocês estão sem vendas nesses dias, investe em fazer canetas personalizadas. Porque é uma coisa que tá na moda, as pessoas estão gostando e não é nem só pra criança. Adultos mesmo gostam muito dessas coisas fofuchas, sabe? Então, ó. Ih, desfocou a câmera, peraí. Adultos gostam bastante dessas partes de coisas fofinhas. Então, ó, já tem o mini aqui de um lado. E agora eu vou colar o Mickey do outro lado igualzinho. E pronto, gente. A nossa caneta personalizada já está 100% finalizada. Eu vou mostrar pra vocês certinho como ficou. Como eu disse pra vocês, essa daqui eu fiz pra mim. Mas você pode fazer de vários outros temas. Ó, vou dar aqui uma giradinha pra vocês conseguirem ver. Então, coloquei a mini em cima e o Mickey embaixo. Aqui do ladinho eu escrevi o mini. Aqui na parte de trás eu coloquei esse lacinho que eu tirei no mesmo molde que eu tirei esse lação aqui. Ó, vou até mostrar o molde pra vocês. Que a gente fez o Mickey e a Minnie. Se você ainda não assistiu o vídeo do Mickey e da Minnie, já corre pra assistir porque já tem todo o passo a passo aqui no canal. Então, fiz aqui o lacinho, coloquei na parte de trás. Escrevemos também aqui o Mickey e fizemos todas essas bolinhas brancas. Então, foi assim que ficou a caneta. Vou fazer um videozinho e deixar de take aqui pra vocês, pra vocês verem mais bonitinho como ela fica em pé, né? Porque essa caneta é pra ficar em pé. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque isso é muito importante aqui pro crescimento do canal. Também deixe aqui um comentário dizendo pra mim o que você achou de mais essa opção de caneta personalizada que eu trouxe pra vocês. E é isso. Um beijo pra todos e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho